Amigos do Portal JC 24 Horas, boa tarde. Gente, na entrevista que fizemos aqui anterior a essa, aqui no Pissarro Lubrificantes, a Aline ficou de dizer o nome da atração musical que vai estar aqui no dia 31, no café da manhã do Pissarro e também no show de prêmios. Nós perguntamos, ela fez aquele suspense, ela disse depois eu falo, agora ela vai ter que falar. Você sabe por quê? Porque está chegando a hora. Está chegando o dia, vai ser no dia 31, pela manhã, café da manhã caprichado, vocês já são convidados, vão participar com certeza. Vamos saber aqui da Aline, como é que estão os preparativos? E é claro, a pergunta principal, como diz o Tiririca, quem é o cantor? Opa, vamos ver aqui. Aline, boa tarde, tudo bem, jovem? Tudo bem, boa tarde. Estou prometendo aqui para os nossos internautas que hoje vai ser revelado o nome da atração musical que vai estar no café da manhã aqui do Pissarro Lubrificantes. Isso mesmo, o nosso cantor será o GR Silva. GR Silva? GR Silva, muito bom, gente. Sou fã do cara, rapaz. Então, nós estamos esperando por vocês aqui no Porto, às 7h30 da manhã, dia 31, quinta-feira, para um café da manhã, com música ao vivo, como eu já falei, com o GR Silva. E depois será o nosso show de prêmios. Não esqueça, eu conto por vocês, estou esperando todos os nossos clientes, não só de Floriano, como de toda a região. Ou seja, o primeiro compromisso do último dia do ano é o café da manhã. Maravilha. Vamos só baixar aqui os prêmios, né, Aline? É. Não estão todos, é claro, por vida de segurança, mas vamos lá. Tem capacete, está aqui para os clientes, né? Tem aqui a urnazinha onde a pessoa chega, está ali o mestre, já está fazendo a compra dele aí, está pagando, pegando o cupom para colocar aqui, olha só, show de prêmios. Vai ser no dia 31 e pela manhã, com o café da manhã e tudo. Maravilha, então. Aline, muito obrigado, sucesso aí, parabéns pelo seu trabalho, viu? Agora é o seguinte, a gente sabe que o show de prêmios é a coroação das atividades aqui do Pissarra Lubrificantes. Só que, no dia a dia, o serviço que o Pissarra presta é mais de segurança veicular, até mesmo do que de venda de produtos. Sabe por que é segurança veicular? Se você for cliente do Pissarra, regularmente, troca de óleo, alinhamento, você tem mais segurança nas suas viagens. Estamos aqui com o Ronaldo, um cara muito experiente. Luiz Peitosa está dizendo aqui, Pissarra, o melhor lugar para a sua troca de óleo. Concordo que você, meu amigo. Ronaldo, rapaz, final de ano, as pessoas costumam viajar, e principalmente com a família, colocando em risco o número maior de pessoas. As principais precauções que a pessoa que pretende viajar deve ter com o seu carro. Eu já citei aqui algumas, mas você que é o nome da experiência. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde, meu amigo temista, e a todos vocês que nos acompanham pelo portal JC24horas. E chegando já ao final do ano, né? É bom passar aqui no Pissarra Lubrificantes para você fazer a troca em geral. É importante você trocar o óleo do motor como filtro de óleo, o filtro combustível, o filtro da cabine, que é do ar-condicionado. Muitas pessoas não sabem o significado que tem do filtro da cabine. Muitas pessoas não conhecem. É importante você acompanhar o manual do seu carro para poder trocar o filtro da cabine que é do ar-condicionado do seu carro. E também o filtro do ar do motor. Isso é importante você fazer uma troca completa para que você possa fazer uma viagem tranquila, né? Você pode viajar com sua família e ficar super confortável. Beleza? E em relação à segurança você tem também a preocupação com os pneus, né? Com certeza. Pode encostar aqui que a gente faz completo. Faz alinhamento, balanceamento e ainda tem a mecânica em geral. Viu? Rapaz, maravilha. O serviço completo. Então, rapaz, só resumindo aqui. O cara chega e entrega o carro nas mãos de vocês, sai com segurança total, toma um cafezinho e ainda ganha prêmio. Olha, ainda ganha prêmio. Maravilha. Com certeza. Meu amigo Ronaldo, parabéns pelo seu trabalho, sucesso. Obrigado. Eu não vou dizer 2021 ainda não, porque a gente se encontra aqui no café da manhã ou talvez até antes, viu? Mas de qualquer maneira, tudo de bom pra você, meu amigo? Igualmente. Valeu. Conversamos aqui com o nosso amigo Ronaldo e com a Aline. Agora eu vou, sabe pra quem? O velho cafezinho. Vê se eu não despeço não. Rapaz, aqui é show de bola de uma maneira geral. Boa tarde, jovem. Tudo bem? Boa tarde. Eu sou da Corra do Fala, mas está aqui com a gente todo dia. Valeu, sucesso. Tudo de bom, viu? Você também. Maravilha, então. Encerrando por aqui, muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC 24 horas com você.